Quebrou o bracinho, bebê? Agora falta quebrar o outro Vai quebrar suas ganhas? Vou no safado! Eu tô com muita... FOME! Ah, tô me enrolando, tô me enrolando! Ó o dedinho, vou comer o dedinho Não me mate não, senão minha mãe me mata! Não me mate não, senão minha mãe me mata! Cala a boca, bestado! Que talência! Onde o banheiro? Eu vou primeiro! O banheiro já tá ocupado, passo depois! Ai, que fedor, tá podre! O pivete se cagou de medo! Também tu é mais feio que o cão! Hum, na cama tua mãe me acha gostoso! Eu vou contar pro painho, viu? Mas gostoso ainda foi comer o jãozinho! Ah, jãozinho! E agora vou comer você! Tome vinhado! Ah, sua filha da peste! Misericórdia! Ai, meu padeciso! Ai, gondi! Amarrado! Toma, gordinho! Ai, meu bucho! Eu vou votar, viu? Vote pro inferno! Ai, me segura! Eu tô tonto! Mas quando eu votar não vai sobrar nenhum pivete!